Pelo amor de Deus, que título que é esse? De onde você tirou isso? Gente, eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo há poucos dias atrás. Tá nessa febre aí dos vingadores, vingadores, vingadores. Ainda te conversamos bastante no Instagram sobre isso, né, que eu amo. Mas o Gabriel me carregou pro cinema, o filme é bem legal. Não vamos ter spoilers aqui, mas o que eu vou falar pra vocês é que são 3 horas de filme praticamente. E o que eu sofri nessas 3 horas, vocês não fazem ideia, eu não consegui prestar atenção direito no filme. Porque sentou uma digníssima flor do meu lado. Primeiro que o cinema tava lotado, tava tudo lotado, todas as sessões, não sei o que. Aí sentou uma fofa, querida, maravilhosa do meu lado, com um puta perfume forte. Eu falei, puta merda, eu que amo perfumes, que uso bombas. A mulher tava me sufocando. Eu falei, gente, de início, eu falei, nossa, que perfume cheiroso. Foi passando o tempo, foi passando o tempo. Gente, me deu uma dor de cabeça, uma ânsia. Eu já tava pedindo adeus pro filme acabar. Nem é porque o filme era ruim, é porque tava insuportável. O perfume, gente, era o Natura, o Luna Intenso. Ela conseguiu acabar com um perfume super bom, que é o Natura Luna Intenso. Gente, o Natura Luna Intenso não é um perfume que você toma banho dele, pelo amor de Deus. É por isso que eu sempre falo pra vocês. A diferença do veneno e o remédio é a dose. A gente sempre tem que pensar isso. Às vezes o perfume é muito gostoso e a gente quer se banhar dele. Mas não fica legal, gente. Você mata quem tá do lado. Eu fiquei com pânico, pânico desse perfume. E olha que é um perfume que eu até tenho backup. Porque é um perfume que eu realmente gostei muito quando lançou. Só que eu não consigo sentir o cheiro dele. Eu vou esperar mais um tempo pra ver se meu olfato volta de novo a não sentir ranço desse perfume. Porque essa moça fez com que eu sentisse ranço do meu perfume. De verdade. É uma situação extremamente desagradável. Porque, primeiro, cinema, geralmente as pessoas estão comendo a pipoquinha delas. Aí mistura aquele cheiro de perfume forte da pessoa que tá do lado. É horrível. É uma sensação horrível. E assim, você tá lá as três horas de filme com aquela merda daquele perfume. Então, assim, quer se banhar de perfume, gente? Usa o perfume em casa. Vai fazer um cineminha em casa. A gente tem que ter noção que, por exemplo, eu tenho rinite. Mas eu amo perfumes, sabe? Imagina se sentasse alguém do lado dessa pessoa que detesta perfumes. A gente tem que ter noção de que sim, nós compramos, é nosso. A gente usa onde a gente quiser. É corretíssimo. Mas a gente tem que ter respeito com as outras pessoas. Por que você tá falando isso, Lídia? Porque o cinema é um lugar público onde as pessoas pagaram pra estar ali. Todo mundo pagou pra estar ali. Então, ninguém é obrigado a ficar sentindo seu cheiro de perfume o tempo inteiro. Entende? Então, assim, vamos ter um pouco de discernimento. Vamos dar uma maneirada. Fora isso, que ela ficava batendo cabelo na minha cara, assim. Bom, uma completa sem noção. Mas, hoje eu vim trazer uma seleção de perfumes que você vai poder ir no cinema com eles. Chuchu, beleza? E não vai incomodar ninguém. Trouxe bastante. Tem de várias marcas aqui. Tanto que vou falar pouquinho deles, porque senão vai ficar lotado. Vai ficar demorado demais. Começa com o Crisca Jeans. Também da Natura. Olha aí, minha amiga. Você usando, se matando no Luna Intenso. Olha que delícia de perfume. Que cheiro de banho tomado. De pessoa limpa, sabe? Adequando as borrifadas desse perfume, fica super agradável. Você fica querendo sentir, querendo saber que perfume a pessoa tá usando pro bem, não pro mal. Que delícia. É um perfume... Ele tem um cheirinho de sabão e pó. Um cheirinho de sabão e pó. Mas, assim, é bem... Sutil. É cheiro de roupa limpa, minha gente. Cheiro de roupa limpa. Não é um perfume que vai incomodar o outro, tá? Maravilhoso. Crisca Jeans da Natura. Um da Avon que é maravilhoso. Luz dos olhos teus. Esse perfume da Avon é um perfume delicinha. Gostoso. Ai, gente. Eu não achei tudo aqui. Gostoso. E, assim, não vai incomodar. Lógico. Não é pra passar 15 mil borrifadas. Usa o tanto que você acha que tá ok. Mas é um perfume que dificilmente vai incomodar quem tá do seu lado. É um perfume gostoso de se sentir. Também eu sinto o cheiro de pessoa limpa com ele. Muito gostoso. Que eu tenho um preço super bacana. Outro perfume que eu tenho aqui, só que na embalagem antiga, é o Anne de O Boticário. Esse perfume aqui, você vai com ele no cinema. Você vai ser uma princesa. Que delícia de perfume. Gostoso mesmo. Fresquinho. Um floral fresquinho. Não vai incomodar as pessoas que estão do seu lado. Você não vai tirar o apetite de quem tá do seu lado. Porque, às vezes, a gente tá comendo e vem aquele perfume. Sabe, dá até um revertério. Mas, ó, não vai. É um perfume gostoso. É um perfume pra você ir no cinema. Legal. Cinema lotado. Ninguém vai te encher o saco. Um perfume que eu pouco mostro aqui no canal. Mas, que eu gosto muito, é esse da perfumaria Febo. Que é o Cajueiro. Ô, perfume gostoso esse aqui, viu? Ele é um frutal, mas ele é um frutal leve. Que tem umas flores aí. Só que é um perfume que você não pode pesar a mão. Porque, se você pesar a mão, você vai incomodar quem tá do lado. Mas, ao mesmo tempo, é um perfume que é marcante. E não vai incomodar se você passar aí uma quantidade boa de borrifadas. Lídia, mas qual é essa quantidade boa de borrifadas? Isso só você sabe. Porque você conhece a sua pele. Você sabe como é que funciona. Eu não adianto eu falar pra você, olha, duas borrifadas. Às vezes pode ser muito, às vezes pode ser muito pouco. Então, você conhecendo a sua pele, você vai saber. Tá? Pra mim, uma quantidade ok de borrifadas são cinco borrifadas. Acreditem. Pra o perfume fixar sem incomodar as pessoas. São cinco borrifadas. Lógico. Isso é uma média. Eu não vou usar um classic de Jean Paul Gaultier pra ficar ok com cinco borrifadas. Entende o que eu tô querendo dizer? Mas é uma média. Esse perfume aqui, pra quem gosta da perfumaria Febo aí, é bem bacana. Se você quiser experimentar. É um cheiro super diferente. O caju, né? Essa nota de caju que a gente não vê muito nos perfumes. Maravilhoso. Outro perfume que eu indico super, da In The Box, é esse aqui, o Miss Flowers. Que ele é contratipo do Miss Dior. Que delícia. Que delicadeza de perfume. Todas as vezes... Gente, vocês estão cansados de ouvir isso de mim. Mas todas as vezes eu falo, que delicadeza de perfume. Realmente, é um perfume extremamente delicado. É um perfume que não vai incomodar ninguém. Você tá cheirosa. Você parece limpa. Sabe? Maravilhoso. In The Box, o site tá aqui embaixo. Pra quem quer conhecer a marca. Eu sempre deixo o site aqui embaixo. É só apertar na setinha que vocês vão ver aí o box de informações. Com várias informações de todos os nossos parceiros. De onde a gente tem desconto. Enfim. É muito bom. Muito bom. É uma ótima pedida. Outro perfume muito bom pra você ir no cinema quando tá cheio. Esse aqui, o Eu, da Raquel Apolônio, pra Jequiti. Gente, que delícia de perfume. Muita gente, depois que eu falei desse perfume, comprou e veio me falar que amou. É um perfume chique. É um perfume aquático, floral. Que delicinha. Muito gostoso. Ao mesmo tempo marcante. Tem um toquezinho de leve docinho nele. Mas mesmo assim, não incomoda. É um perfume muito gostoso. Agradável. Outro perfume que eu vou falar pra vocês é esse aqui. O Tommy Girl, da Tipos. Esse aqui é o meu com foto, que eles me mandaram. No site da Tipos, nós temos 20 reais de desconto. Tanto no perfume com foto, quanto sem ser com foto. Eu deixo o site aqui embaixo. Nosso cupom de desconto é Lídia. É só inserir lá que vocês têm 20 reais de desconto, tá? Esse aqui, o Tommy Girl, é um perfume super leve. Alegre. Parece que você acabou de sair de um banho, sabe? Naquele dia quente. Que você saiu de um banho. E que você... Nossa, que você lavou o cabelo bastante. Que o cabelo tá limpinho. Tá toda limpinha. Cheirosa. É o cheiro desse perfume aqui. Maravilhoso. Ótimo pra você aí. Não matar ninguém no cinema. Ninguém quer matar ninguém, né? Outro perfume que também tem essa vibe. O Zara Vibrant Letter for Her. Esse aqui, ó. Tão vendo? Esse perfume é chique, chique, chique. Nossa. Fazia tempo que eu não usava ele. Vou usar ele amanhã. É um perfume chique. É um floral super chique. Super... Ele é fresco, mas é marcante ao mesmo tempo. Maravilhoso. É... Isso aqui, gente. Eu tô fazendo uma brincadeira com vocês. De... Ah, perfume pra usar no cinema lotado. Mas esses... Todos esses perfumes aqui dão super certo pra você usar em algum lugar fechado. Que é cheio de gente. Que as pessoas ficam muito perto umas das outras. Porque ninguém é obrigado a cheirar o seu perfume. Entenda isso. Então, assim. Esse aqui é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Pra quem quer conhecer algum perfume da Zara. Esse é muito bom. É... Outro perfume que eu aconselho super. Cerejeira e flor. Do Boticário. Uma delícia. Cheirinho de boneca nova. Cheirinho de menina, sabe? Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. É... Super levinho. Não vai incomodar ninguém que tá do seu lado. Faça frio. Faça sol. Faça frio. Calor. O que for. Não vai incomodar quem tá do seu lado. Maravilhoso. Um cheirinho muito gostoso. Outro perfume. Também tem cerejeira. Esse aqui é inspirado em flor de cerejeira da Thier Perfumes. Tá? A Thier, a tia revende. Pra quem não sabe que tem aquela linha é de comer. Eu deixo sempre o contato dela aqui embaixo também com o WhatsApp. Pra vocês conversarem. Falem que vierem do canal que ela dá um descontinho. Tá? Esse aqui é um perfume maravilhoso. Inclusive, minha mãe elogiou ele esses dias na mesa. Tava almoçando. Ela elogiou. Tava tia passado. Ele, eu sinto um toquezinho de melão nele. Muito gostoso. Ele tem um toque docinho, sim. Mas você sente o floral. Ele é o mesmo... Ele dá água na boca, esse perfume. Nossa, ele dá água na boca. É um perfume que não vai incomodar ninguém. Você vai se sentir cheirosa. Vai ser, ó, bacaninha. Muito bom. Eu tô falando por cima dos perfumes, né, gente? Porque se não são muitos perfumes, eu ia ficar aqui até manhã cedo. Outro perfume que vai ter resenha ou já teve no canal, não sei se já coloquei, é o Roma da Tera Cosméticos. Ele é contratipo do Tiffany. Gente, esse perfume não vai incomodar quem tá do seu lado. É um perfume extremamente agradável. Falo mais dele na resenha, então vocês depois procurem aí no canal. Mas, assim, compensa super. Eu também deixo o site da Tera Cosméticos aqui embaixo pra vocês irem lá dar uma olhada. E, por fim, um perfume importado que a Luma me convenceu a comprar. Que foi o CK1 da Calvin Klein. O Gold, esse que tem um ouro escorrendo aqui, né, maravilhoso. Que delícia. Parece até aquele chocolate, sabe? Enfim. Esse é um perfume completamente unissex. Não tem gênero. Muito gostoso de se sentir. Um perfume muito leve. Mas, ao mesmo tempo, você sente que tá cheirosa, sabe? Essas foram as minhas opções aí de perfumes pra você se sentir cheirosa no cinema sem matar a sua coleguinha do lado. Eu não consegui prestar atenção no filme, gente. Isso é tão desagradável. Isso é muito desagradável. E olha que eu não sou uma pessoa chata com perfume. Gente, eu uso bombas. Eu uso La Vie Bela. Eu uso Angel. Eu gosto desse tipo de perfume. Só que tem lugares e ocasiões que não combinam. Entende? Ou você pesa muito na mão. Não é legal. Eu sei que o perfume é seu. Você faz dele o que quiser. Mas, sabe? Não custa nada você agradar as pessoas um pouquinho, sabe? Não custa nada você respeitar um pouco as pessoas que estão do lado. Meu nariz ficou ruim o filme inteiro. Eu já queria que o filme acabasse logo. A experiência tava sendo muito ruim. Isso porque o ar-condicionado tava no talo. Imagina se não tivesse ar-condicionado. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E não me levem a mal, tá? Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.